Cuida na vida, ouvidinho da saída Bora meu garoto, bora meu golinha Esse é meu golinha, viu pai Cuida na vida pra não dar errado Hoje é Hoje é 12 De fevereiro 2022 Sabadão Cuida na vida Boa argolinha, mais um Cuida, cuida Isso não é pra mim não, é pros amigos Cuida pra não dar errado Só mais um Mais outro e show Bora Fechar com chave de ouro Suvia não, é pra cantar Show papai